Bom dia galera do canal Essa porquinha da índia marrom Começou o trabalho de parto galera Ela pariu Primeiro porquinho da índia Ela começou o trabalho de parto agora galera Ela tava sentindo Algumas contrações Logo logo eu percebi Corri e fui pegar o celular galera Essa marronzinha aí Essa porquinha da índia marrom aí galera Olha aí galera Você vê que os outros estão tudo junto com ela galera Só que os outros porquinhos da índia Não mexem com ela, não faz nada Alguns ficam só curiosos Olhando o filhote Não pode ter macho que briga né galera Mas se tiver separada melhor ainda aí galera Olha lá galera, parece que ela vai parir de novo Vou filmar tudo direitinho pra vocês É que ela para em um Aí passa um minuto, dois minutos Para em outro Olha lá ó Parece que é bem mais porquinho aí galera Vamos ver se eu consigo filmar certinho pra vocês É, vem mais um aí galera Só que um entrou na frente aqui Olha aí É, vem mais um aí galera É, vem mais um porquinho aí galera Olha aí galera Olha aí galera Como é que ela tá É, vem mais um galera Sempre que ela para aqui galera É quatro, três Dificilmente é um E a barriga dela tá bastante grande Vai vir mais porquinho aí galerinha Só que realmente galera Os outros porquinhos da Índia Atrapalham um pouco a privacidade mesmo É como muitos inscritos aí comentam Só que aqui galera Não tem mais baia Aqui eu só tô com duas baia galera Que é a baia dos machos E essa baia aqui Se tivesse outra baia galera Dá pra colocar as fêmeas separadas Mas eu creio que com o tempo A gente vai conseguir galera Olha lá o filhotinho que nasceu esses dias O pretinho Vou ver se eu posiciono a câmera aqui galera Que eu vou tomar meu café Não posso perder meu café não Olha o outro aqui galera Que nasceu galerinha Coronado galera Tem o oi em vermelho que nasceu Olha lá galera Que tá parindo hein galera Olha lá galerinha Tá parindo galerinha Tá parindo galera Olha lá galerinha Olha lá galerinha Tá parindo Olha lá galerinha Sai mais um pretinho Sai mais um galera Só que os outros entram na frente também Sai daí galerinha Nasceu mais um galerinha Nasceu mais um Vai vir mais quantos galerinha Nasceu tudo com vida galera Nasceu mais um galerinha Foi como eu falei galera Nasce um Dá uma pausa Depois nasce outro Vamos ver se vai nascer mais O vídeo tá ficando longo Mas Tá tendo conteúdo galera Tá tendo coisa boa Nasceu mais um galerinha Nasceu um Nasceu um Parece que é vermelho com branca Bolho vermelho galera E nasceu um pretinho É uma porquinha da Índia Coroada Normal Olha lá o pretinho galera Que nasceu Nascimento ao vivo no canal Caminho dos porquinhos da Índia Caminho dos PDI Vai acompanhando aí galera Nascimento de porquinho da Índia Galera Galera Outro fator Pra vocês que Querem saber Quando o parque Está muito próximo Vocês vão perceber Sua porquinha da Índia Começar a sentir dores né Você vai ver Ela começar a ficar agoniada Foi o que eu percebi Nessa daí Eu vi ela sentindo Um pouco de dores Aí eu peguei Corri Fui lá dentro Peguei o celular Quando eu voltei Ela já começou A dar a cria Até o momento galera Nasceu dois Nasceu dois porquinhos da Índia Até o momento Nasceu um branquinho E um pretinho galera Ela está limpando eles Qualquer coisa Para o vídeo não ficar muito longo Eu vou estar Dando uma pausa aqui No vídeo Se vir mais filhote Eu volto o vídeo É galerinha Parece que é vir mais um filhote Aí Só que ela ficou de costa De costa galera Mas parece que é vir mais um filhote Aí É galerinha Parece que nasceu Só dois mesmo Não está dando para enxergar muito Para o outro lado Olha galera Parece que está surgindo um porquinho da Índia Diferente ali Se for um diferente Nasceu três galera Até o momento Até o momento Não galera Nasceu só dois mesmo Um pretinho e um vermelhinho com branco Galera Nasceu só dois galera E eu vou fazer Encerramento desse vídeo Para não ficar muito Longo o vídeo E depois Postarei o vídeo Deles aí Como eles são Galera Eles tudo limpinho E sequinho Depois estarei postando Eles tudo limpinho E sequinho Galera Deixa o like Deixa muito comentário aí O que que vocês achou É desse Parque acontecendo na hora Os porquinhos da Índia Nascendo Saindo na hora E aí E aí